Palmas de pé pra você! Que chute foi esse? Não é pra qualquer um. Que voleio foi esse, Caio? Voleio sensacional. Qualquer outro jogador ia tentar dominar essa bola. Tá dando tudo certo pra eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo pra cima.